A palavra que veio em visão Amós, nos dias de Jeroboão Certamente o Senhor não fará Coisa alguma sem antes revelar Eita! Israel estava corrompido Pois fazia pra si muitos ídolos Se esquecendo de Deus Não é cego, tudo pode ver Mas porém Amazias, sacerdote de Betel Mandou lhe dizer Das suas palavras, Israel não pode sofrer Deus abate seu povo e santifica Meu irmão, não tem outra saída Com Deus é assim, ou vai, ou fica Mas Amós estava a profetizar Mas Jeroboão não queria parar Olha porque ele sabia Que coisas boas Amós não iria profetizar Deus quer te dar um novo rumo Ele quer te tirar desse lixo imundo Amós, me diga o que tu vê Eu vejo brumo Eu vejo brumo, Senhor Eu vejo brumo Mas eu vejo brumo, Senhor Eu vejo brumo Eu vejo brumo, Senhor Mas eu vejo brumo Israel estava corrompido Pois fazia pra cima dos ídolos Se esquecendo que Deus não é cego Tudo pode ver, tudo pode ver Mas floreia, masias, sacerdote de Betel Mandou lhe dizer As tuas palavras, Israel, não pode sofrer E Deus abate, Deus abate, Deus abate Deus pode explicar porque abateu o povo dele Porque com Deus é assim Ou vai, ou fica Mas a voz estava a profetizar Mas Jeroboão não queria parar Pois ele sabia que coisas boas a voz não iria profetizar Deus quer te dar um novo rumo Ele quer te tirar desse lixo imundo A voz me diga o que tomar Eu vejo o prumo Eu vejo o prumo, Senhor Mas aqui eu vejo o prumo Eu vejo o prumo, meu pai Eu vejo o prumo, meu pai Eu vejo o prumo, eu vejo o prumo Eu vejo o prumo, eu vejo o prumo Mas meu Deus do céu, mas eu não sei o que eu vou fazer A palavra é muito dura, esse povo não vai receber A nós, a igreja é minha, a nós, esse povo é meu Fala tudo que eu tô te mandando, o dono da igreja sou eu Eu vejo o prumo, eu vejo o prumo Eu vejo o prumo, eu vejo o prumo Quem quiser, quem quiser ficar, ficar Quem quiser ir, vai, mais um morno eu vou vomitar Mais um morno eu vou vomitar Quem quiser ficar, ficar Quem quiser ir, vai, mais um morno eu vou vomitar Mais um morno eu vou vomitar Eu vejo o prumo, eu vejo o prumo Meu Senhor, eu vejo o prumo